Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Hoje eu vou estar comentando com vocês nesse vídeo a respeito das últimas novidades no caso da menina Rávila D'Ágila de Souza, que desapareceu no município de Viseu, no Pará. Infelizmente, depois de cinco dias, ela foi encontrada sem vida. Durante o último final de semana, aconteceu o sepultamento da menina. Houve muita comoção na pequena cidade, que tem cerca de 60 mil habitantes, Viseu. Três suspeitos foram localizados até o momento e já estão presos. Esses suspeitos seriam o Paulo Henrique, conhecido como Belezinha, o Zima, que é aquele vendedor de sabonetes de argila, e também um terceiro suspeito, que é conhecido como DJ Maikinho na cidade, que seria um locutor que trabalha ali naquela região. Segundo Paulo Henrique, que foi o primeiro a ser encontrado pela polícia e que foi detido ainda no final de semana, ele teria encontrado Rávila sem vida no carro com DJ Maikinho, Zima e um terceiro homem. Ou seja, a polícia ainda está investigando. Pode haver a participação de quatro pessoas nesse homicídio da menina Rávila. É a mãe de Paulo Henrique que entregou o paradeiro dele para os policiais. Os policiais chegaram na casa dela, em Viseu, e perguntaram do filho. Ela disse que o filho já tinha saído de casa e que antes de sair de casa, ele teria dito para a mãe que havia cometido uma besteira. Esse Paulo Henrique é o principal suspeito, porque ele já confessou, de certa forma, o envolvimento dele com o homicídio da Rávila e ele era uma pessoa muito próxima da família da vítima, porém se distanciou depois que a Rávila foi encontrada sem vida. Ele chegou nos primeiros dias a demonstrar interesse, inclusive nas buscas, mas depois ele simplesmente sumiu e a própria família procurou as autoridades e disse que o Paulo Henrique poderia ser considerado um suspeito. Ele frequentava até mesmo a igreja onde a Rávila e a família também iam. O Zima, o vendedor de sabonetes, e o DJ Maikinho, eles negam o envolvimento com esse homicídio e essa quarta pessoa ainda não teria sido identificada pela polícia, se de fato são quatro pessoas. Isso ainda não está 100% confirmado. Por enquanto, eles estão, sim, presos, mas são investigados. Investigações sobre o caso Rávila continuam. Esse caso ainda não foi totalmente esclarecido. Isso foi dito pelas autoridades, pelos policiais. continuam sendo realizadas diligências e tem muita coisa que ainda precisa ser esclarecida em relação a esse caso, principalmente qual teria sido a participação de cada um desses homens se de fato eles têm envolvimento com esse homicídio. Uma outra questão que chama a atenção é que alguns populares teriam visto o Paulo Henrique ali no local realmente onde a Rávila foi encontrada sem vida. Ontem, esse homem conhecido como DJ Maikinho, que seria um locutor, que trabalha na região de Viseu, ali no Pará, ele chegou a ser agredido por populares na rua e depois disso foi levado para a penitenciária. Eu optei por não divulgar a foto de nenhum destes homens até que as investigações sejam totalmente finalizadas e esse caso seja esclarecido por completo. Como eu disse, esse é um caso que gerou muita comoção. Na região, eles podem sofrer algum tipo de represálias e ainda não está 100% confirmado que todos eles de fato participaram do homicídio, que todos eles estão envolvidos nesse caso, ainda não está totalmente confirmado. Porém, também não é descartada a participação deles pela polícia. Tudo está sendo devidamente averiguado, por isso é necessário muita cautela. Eu não sou de expor a foto de ninguém aqui sem ter certeza realmente do envolvimento da pessoa. Essa é uma situação bastante delicada e se vier a acontecer alguma coisa com eles, eu posso inclusive ser responsabilizada por isso. Então, eu tomei essa decisão de não expor a foto de nenhum dos três por enquanto. Se mais à frente realmente houverem provas, elementos de que os três estavam no local, ou os quatro, se for confirmado que existiu uma quarta pessoa envolvida, eu venho aqui, mostro foto, mostro tudo, como eu sempre fiz aqui no canal. Esse foi mais um vídeo aqui para o canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o vídeo, compartilhem se puderem com alguém que vocês sabem que está acompanhando esse caso. Deixem aqui abaixo um comentário com a sua opinião e se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.